Como é habitual nas visitas papais, os recintos são preparados ao pormenor para acolher autoridades oficiais, público e comunicação social. Também não é descurada a segurança para aquela que é a segunda visita de um Papa às instituições europeias. O enviado da Euronews à cidade francesa de Estrasburgo refere que o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, vai receber o Papa neste palco. A visita será de menos de quatro horas e inclui discursos do chefe da Igreja Católica no Parlamento e no Conselho da Europa. Apesar da Catedral de Estrasburgo fazer 100 anos, em 2015 Francisco não vai rezar missa, já que esta é uma visita política e não pastoral. Mas tanto habitantes como turistas se preparam para receber o ilustre convidado. O Papa está a fazer o que é certo e é muito humano. Ele protege as pessoas simples, disse um trazeunte. O Papa está a limpar a Igreja, tornando as finanças mais transparentes e vai dar o dinheiro da Igreja aos pobres, disse outro. A primeira vez que o plenário europeu recebeu um Papa foi há 26 anos, quando João Paulo II estava à frente do Vaticano. A segunda vez que o plenário europeu recebeu um Papa, disse uma espécie de